Nesse tipo de operação, pessoal, você tem que ter cuidado com a seguinte coisa, olha só. Primeiro, 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 vale 1, perfeito? Repito, menos 3, menos 3 ao quadrado, menos 1. 1 menos 3, menos 2, isso ao quadrado, menos 1. Base negativa expoente, par, resulta num número positivo. Menos 2 ao quadrado, 4, menos 1, resposta 3. Valeu? Compartilha!